Aqui na linha de fundo, voltar e marcar. Guerreiro de primeira, vem contra-ataque. Aí o Jadson, Guerreiro lá no alto, Elias vem pelo meio, Elias abre. Na passada rápida, ganhou o Elias. Guerreiro pediu, Elias viu, é pra fazer, Guerreiro! Gol! Gol, Paolo, Mundial, Guerreiro é do Corinthians! Gol de videogame, aula de contra-ataque. Rápido, rápido, rapidíssimo contra-ataque do Corinthians. Com um jeito que o técnico Tite achou em 2015, um jeito o Corinthians de atacar e amassar, massacrar adversários. Paolo, Mundial, Guerreiro! Mais uma vez, na velocidade, ganha Elias a inversão na medida, de cabeça pro fundo do gol. Fala, PVC! O zagueiro do Danube deve virar pro Elias agora e dizer assim, largue essa bola e lute como um homem. Porque se no bate-boca pode ter disputa, na bola não tem. Grande bola que começou com o Jackson. E a infiltração do Elias de novo, a grande arma pro Guerreiro. Ou o Arthur não viu, se não viu, não pode fazer. A pita, Diego Raro, vamos então para o segundo tempo. Bola rolando ao vivo aqui no Fox Sports. A casa da Libertadores, quarta rodada, grupo 2, vitória parcial. Fizeram até aqui Jackson e Guerreiro. 2 a 0 para o Corinthians. Que já vem pro ataque, Renato Augusto dá pro Emerson. Emerson na grande área. Emerson, cruzamento, faz Guerreiro! Faz Guerreiro! Faz Guerreiro! Gol! So, Paolo, Mundial, Guerreiro! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É do Corinthians! Não deu nem pra sujar o uniforme na segunda etapa! Rápido! Matador! O Corinthians com o Paolo Guerreiro de primeira, batendo cruzado numa ótima inversão do Sheik. Faz 3 a 0! O Danube está dobrado, embrulhado pra presente, PDC! E não tem resposta melhor. É na bola que o Corinthians vai mostrar a sua superioridade na discussão, no bate-boca, na injúria racial. A falta anterior era mais na meia. O Corinthians se aproxima um pouco mais da grande área do Danúbio. Vai ganhando jardas, mas nas cobranças de faltas laterais, né? Pode jogar um pouco mais insinuante, como foi no primeiro tempo. Jadson na bola parada, é sempre uma boa. Gil se movimenta na grande área, fora da imagem pra você. Olha o Gil, como vem aqui na segunda trave, tentando se livrar da marcação. O Diego Raro, árbitro, pede um pouco mais de calma. O Guerreiro, numa bola cruzada, já fez o dele na segunda etapa. Jadson faz o levantamento. Guerreiro! Gol! De novo! De novo! De novo! Três vezes Paolo! Mundial! Guerreiro! É do Corinthians! As goleadas! Três gols pra ele! Paolo Mundial Guerreiro já se torna ao lado de Elias Artilheiro na Copa Libertadores da América. De novo a jogada por outro ângulo. Jadson no capricho. Bola parada! Chama o Jadson. Guerreiro se antecipa. Gol de centroavante. Do cara que sai atrás e chega na frente. O torcedor do Corinthians se rende a Paolo Mundial Guerreiro. Terceiro dele. Barba, cabelo e bigode pro peruano, PDC. O Guerreiro é até redundância.